Bairro Barra do Trombudo, Rio do Sul, 5 de maio de 2022. A atuação de ciclone no sul do Brasil transforma ruas de municípios catarinenses em rios. Olá amigos, Luciano aqui com vocês trazendo mais notícias sobre a atuação do ciclone extratropical no sul do Brasil. A cidade de Rio do Sul em Santa Catarina está sofrendo devido a atuação do ciclone extratropical no sul do Brasil. O Rio Itajaí que corta a cidade passou de 8 metros na madrugada de quarta-feira causando inundações em vários pontos da cidade. Nessas imagens divulgadas por moradores nas redes sociais, é possível ver que a água inundou ruas e invadiu casas e comércios, causando grandes prejuízos à população. De acordo com um levantamento parcial da defesa civil ainda na quarta-feira, pelo menos 74 pessoas estavam desabrigadas. De acordo com o site da Metsul.com, o ciclone ainda atua na costa e começa a se afastar nesta quinta-feira. Isso vai permitir uma melhora no tempo e o retorno do sol para áreas que estavam sob chuva e enfrentam enchentes. Ainda de acordo com o site da Metsul, os volumes de chuva em algumas cidades catarinenses, apenas nos primeiros 4 dias de maio, foram 2 a 4 vezes maiores que a média mensal. A passagem desse ciclone extratropical afetou milhares de pessoas no sul do Brasil, principalmente no estado de Santa Catarina. Continue acompanhando o nosso canal que traremos mais informações assim que possível. Link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais.